E aí pessoal, mais um vídeo do canal da SOS Turma Eletrônica Você que não me conhece, meu nome é Júnior, sou o responsável do canal da SOS Sejam bem-vindos, bem-vindos ao canal Eu vou trazer pra vocês hoje um vídeo falando da caixa Lenox Modelo CA350 Essa caixa é o seguinte, já chegou aqui pra gente em curto Devido ao cliente ter pegado essa caixa aí E que ele deu algum defeito na cara dele e ele colocou uma fonte que não era dela Pessoal, antes de eu falar pra vocês sobre a caixa de uma fonte Queria chegar pra vocês aí, pedir pra vocês Compartilhe esse vídeo Deixe seu like Comenta aqui embaixo se você já fez alguma coisa parecida Ligar alguma fonte errada Eu vou explicar pra vocês já E antes de tudo, roda a vinheta Então pessoal, voltando aqui Quando você pegar uma caixa e a caixinha não estiver ligando Não vai Se você não sabe testar a fonte Leva pro Tec e dá uma olhada Vai ter uma eletrônica pra você e vai pra testar Muitas pessoas estão pegando as fontes Tá vendo aqui, ó É, cadê? Deixa eu ver aqui Não dá pra ver Mas essa fonte aqui é uma fonte de 12 volts Não, aliás Essa fonte aqui é de 9 volts Com o negativo pra fora, na caixa O negativo tá aqui, ó E o positivo aqui dentro O pessoal tá fazendo, né? Você pega uma fonte que é 9 volts Pega uma fonte de 12 volts Só porque encaixa Encaixa aqui, ó E já tem que funcionar Ligando a tomada O que acontece? Como é que é 9 volts? Se jogar 12 volts Vai queimar a caixa Vai queimar a sua caixa 3 volts a mais é suficiente pra queimar 1 volts a mais é suficiente pra queimar a sua caixa Não é porque encaixa Que funciona, tá pessoal? Tem que olhar a voltagem A posição A posição é isso aqui É o que eu falo, ó Tá vendo aqui, ó Deixa eu ver o que eu mostro direitinho O mais é que é no centro O menos na casca Desse 9 volts Entendeu? Então você tem que olhar isso Esse aparelho aqui Chegou pra gente Em curto Por quê? Porque o dono colocou uma fonte Que não era dele De 12 volts Aí tinha queimado Nós trocamos essas peças aqui, ó As peças em pequenininha aqui, ó Acabou o curto Mas o aparelho ficava ligando e desligando Aí foi a gente sair Comprar uma caixa nova Uma placa nova Que só a gente que achou E não é barato Então, pessoal Quando não ligar Não coloca outra fonte, tá? Fica aqui pra vocês aí Se você gostou desse vídeo Compartilha as redes sociais suas No seu WhatsApp Ó Olha a caixa funcionando, ó Não vou deixar muito tempo funcionando A direita é a autoridade Do vídeo, tá? No YouTube Pode pedir as autoridades E bloquear o vídeo Então, pedindo a vocês Deixe seu comentário Seu like Que é muito importante Compartilha as suas redes sociais No seu grupo de WhatsApp De família No seu grupo de Facebook De família Ou de Alguns amigos Então Deus abençoe vocês Grandiosamente, tá? Deus abençoe vocês Muito obrigado Por fazer parte do canal Sei que não é inscrito Se inscreva no canal Será um prazer ter você Na família Extravertônica Fica com Deus Muito obrigado Tchau